Agora a gente vai voltar a falar sobre esse trabalho extraordinário dos cães farejadores na caçada a Lázaro Barbosa, que tá chamando muita atenção no noticiário nos últimos 18 dias, né? Então aqui comigo, de volta, porque ele abriu o programa com a gente, tá o Danilo Almeida, que é adestrador especializado nesse tipo de treinamento com cão e quero te dar bom dia novamente, Danilo. Bom dia, Moana. Olha só como ele é linda. Pode fazer carinho. Você é... quantos anos ela tem? Ela tem quatro. Você é um baby ainda, uma adolescente, né? Adolescente. Ai, que gracinha, né? Adulto, né? Considerado como adulto já nessa idade. Agora, tem uma curiosidade, e eu acho que também pode ser do telespectador e do Manuel, que acabou de chegar aqui. Como é que é feito o treinamento do trabalho dela? Você pode fazer alguma demonstração? Tô vendo que você trouxe aí algum material, né? Sim, a gente coletou algum material aqui de alguns figurantes, né? E a gente tem aqui, no caso, a Bruna, que também a gente não sabe onde tá, né? Tá no meio aí da casa, vai dar um trabalhinho. A gente coletou um cocózinho de cabelo. Pode ver que tem alguns fios de cabelo aqui junto com o cocó, tá vendo? Ah, entendi. Olha aqui, eu vou mostrar pra câmera. Pode ficar à vontade. O que você, então, tá propondo é uma demonstração dela, né? Isso. Pra ela fazer, pra tentar farejar alguém. Isso. Né? A Bruna é a dona desse elástico de cabelo. Isso. E aí agora, e o que mais que você tem aí de material? A gente tem aqui, no caso, um outro figurante, que é o André. A gente coletou um boné, tá vendo? Tô vendo, bonézinho, tá. Então, são coisas que são de uso pessoal. Só a pessoa utiliza, né? A mulher, no caso, um cocózinho, pode ser um boné, pode ser um chiclete, pode ser qualquer coisa. Chiclete? Pode ser um cigarro que a pessoa fumou. Gente, que incrível, né? Pode ser várias coisas que, vamos supor que for documento, a pessoa tocou fogo no documento, ela pegou, espalhou o papel com a mão, depois tocou fogo. A gente pode colocar o cão pra farejar esses papéis e a partir dali fazer uma busca. Incrível. Ou até mesmo um veículo, né? Qualquer objeto, qualquer superfície que a pessoa tenha tocado, é um material em potencial para o cão farejar e iniciar as buscas, é isso? Gente, é incrível isso, né? Porque desde o início do treino, eles aprendem a buscar as partículas do odor que vai se desprendendo do corpo da pessoa. Todos nós temos esse fator de que vai morrendo as moléculas e vai se desprendendo do nosso corpo. Entendi. Então, eles aprendem a buscar isso. Então, independente do odor que você colocar, ele vai eliminar o cheiro do chiclete e vai buscar as partículas de odor que tem ali, que morreu daquele corpo ou da saliva. Impressionante. E a partir dali a gente tem o odor. E é interessante que, por exemplo, agora como a polícia conseguiu achar um dos locais onde o Lázaro estava, ou seja, as partículas estão muito recentes. Sim, tem material. É, tem material para que os cães possam fazer uma busca mais aperfeiçoada. Agora, me diz uma coisa. Eu esqueci o nome dessa raça aqui. Esse é o Bloodhound. 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 Vem cá, demora muito para o processo de treinamento? Sim, demora muito porque trata-se de um trabalho muito específico, né? Como a gente está falando, ele depende de alguns fatores e o cachorro, no caso, não pode errar, né? Num caso desse, esse cão, trazendo para o tema que a gente está falando sobre o Lázaro, ele é uma pessoa que andava muito no mato. Como que esse cachorro vai identificar para que lado esse cara foi? Ele vai, vamos supor que aqui seja uma trilha, um caminho no meio do mato que ele passou. Depois de uma semana, ele cruzou esse mesmo caminho para uma outra direção. Esse cão vai ter que chegar aqui, entender que ele está na trilha antiga e que para cá existe uma nova e ele continuar. Por quê? Porque algumas partículas estão mais presentes que as outras, ou seja, algumas partículas são mais antigas que as outras? Na verdade, acontece um processo de envelhecimento, né? Olha, que interessante. Então, o cachorro, dentro de horas, ele consegue identificar que essa trilha aqui é horas, mas rápido para chegar no figurante do que essa daqui. Ou, vamos supor, eliminar de dias e passar a buscar agora de horas. que é a que ele acabou de ir para lá. Olha, realmente... Então, esse é o trabalho do cão. É impressionante. Agora, além de farejar, um cão farejador pode exercer algum outro tipo de atividade? Na verdade, nos seus momentos de folga, sim, né? Natação, a gente coloca para fazer o exercício de esteira, né? Que é para treinar a caminhada e eles suportarem uma carga horária de trabalho que... Até porque eles têm, no fim das contas, que divertir. Você que está acompanhando a gente em casa, daqui a pouco você vai ver esse bichinho lindo em ação. E aí é muito interessante. Eu acho que você vai se identificar bastante com o que ele é capaz de fazer. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção é que ele não enxerga bem. A gente estava conversando anteriormente, você disse, Manoel, ele não enxerga bem. Aí eu falei, como é que ele vai achar se ele não enxerga bem? Mas é o animal, é ela, Moana, que não enxerga bem? É a raça? Não, é no geral os cães, né? Em si, todo cão, ele não tem uma visão ótima, né? Como, sei lá, o ser humano. Todos os cães, ele não enxerga como nós, seres humanos, conseguimos enxergar à distância. E ver, ah, meu pai que está vindo ali, minha mãe. Eles conhecem os baratos. Ele vai dizer, ah, mas se eu tiver, sei lá, 500 metros do meu cachorro, ou eu faço um barulho e o meu cachorro vem, ele sabe que é eu. Ele vai pelo barulho, que ele é muito bom de audição. Ele também é um animal, o cachorro, ele é ótimo de audição, mas não de visão. Então ele vai pelo barulho, que ele já conhece, fala, é meu pai, é meu amigão. Aí ele corre pra você, mas não de visão. Então as partes maravilhosas do cachorro é o nariz, né? O faro. É, o faro que é maravilhoso, o mundo conhece. E a questão da audição. Agora, a visão não é boa. Agora, eu tenho uma coisa que eu queria ver com você. Nós estamos tendo uma caçada aí, que tem mais de 500 homens. Qual é a maior dificuldade pra um cão como esse, que tá no ambiente? Que são 500 homens, se não tomar cuidado, tudo vai ficar confuso pra ele, né? Sim, na verdade, assim, quando o cão está em processo de busca, a equipe precisa estar atrás da linha do cão. Pra que tudo que vem, o cão for guiando, pra todo lado que o cão for guiando, ele, ele, todo o cheiro que vai sendo deixado é das pessoas que estão vindo atrás dele. Na frente, tudo é novo. E é onde ele tá identificando a trilha. E pra trás dele, então ninguém pode ultrapassar a linha do cão. Faz todo sentido, né? E tudo isso é muito interessante e faz todo sentido agora que você tá explicando pra gente. Olha aí, a gente vendo aí esse pastor alemão. É verdade. Que inclusive também, né? Um cachorro muito usado, né? Sim, muito usado. Só que tem características diferentes, né? Nós que somos instrutores de cães farejadores, no geral, de diversos tipos de odores, a gente... Cada raça, ela foi adaptada com o tempo e desenvolvida pra cada tipo de trabalho. Com certeza. Essa raça aqui, ela é usada há mais de 100 anos nos Estados Unidos pra esse tipo de trabalho. Agora tem uma coisa que você falou, né? Eu tô aqui, Ana, fazendo o carinho. Chega o momento que eu não posso mais ficar fazendo esse carinho nela porque o trabalho começou. Então vamos fazer ela trabalhar? E aí eu tenho que parar com isso, né? Inclusive eu vou entregar ela pro papai. Vem cá, vem cá. Porque eu quero ver a Moana em ação, pode ser? Vou entregar aqui pro papai. Então fica aí com o Danilo. Quando é que ela sabe que ela vai começar a trabalhar? Você tem algum comando? Normalmente a gente coloca o peitoral e apresenta um dos saquinhos e dá um comando de busca. Entendi. Então olha só, então pra gente começar, que não é na verdade uma brincadeira, é uma grande, séria demonstração. Claro. A gente deixou a Bruna, que é assistente do Danilo, escondida aqui no nosso cenário e agora a Moana vai tentar achar ela. Então qual é o primeiro passo pra isso acontecer? A gente vai apresentar o odor. Só voltando aqui nas características da raça, eu queria mostrar pra todo mundo. Você vê que essa pele aqui da cabeça é muito flácida, né? É. Então quando o cachorro, ele entra num trabalho real de mata, principalmente, ela abaixa a cabeça e trabalha farejando e isso aqui cai aqui na frente do olho, tá vendo? Então protege os espinhos, né? Alguma coisa de entrar no olhinho dela enquanto ela tá em trabalho. As orelhas, por ser bem grande, tá vendo? Ela acaba abaixando a cabeça e andando, ela vai batendo isso aqui no chão, vai levantando as partículas do odor e vai fazendo com que ela, esse odor levante e ela cafunga e fala, eu sei pra onde que é o caminho, vem comigo. Danilo, tudo isso é muito impressionante. Muito. Agora eu quero ver, então, a Moana em ação. Vamos lá. Agora os telespectadores, você aí de casa vai ver aonde a Bruna tá escondida, olha só. A Moana vai tentar achar ela. Vamos ver aí, ó, quer ver? Cadê? Olha aí a Bruna, ó. Vocês conseguem ver a Bruna? Olha, a Bruna tá bem escondida, hein? Não tô conseguindo ver direito. É, não, e é interessante que assim, ó, ela não tá no campo de visão da Moana. Não, não tá no campo, tá num lugar completamente diferente, né? E muito distante de onde a gente tá. Tá ali bem escondida, camuflada na mata. E, ó, inclusive a gente fez o seguinte, pra facilitar você que tá em casa, a gente colocou uma pequena câmera aqui próximo à Moana, pra que você tente acompanhar em tempo real a busca dela. Explica aí o que é que você vai fazer agora e como é que você vai dar esse comando. Tá ok. Então a gente vai apresentar o saquinho de odor que tá com o cheiro de uso exclusivo da Bruna. Sim. Né? A gente não sabe onde tá, mas a gente tem um artigo de cheiro que é alguma coisa que vai nos levar até ela. Tá bom. Tá lembrando que existe um grande nível de contaminação. Então, imagina comigo quantas pessoas circularam durante o dia aqui. Verdade. Então o tempo todo o cachorro vai tá cafungando e sentindo esse cheiro da trilha da Bruna e ao mesmo tempo que ela suga, ela entende aonde é a trilha, como se fosse migalhas, e quando ela sopra o nariz, ela elimina milhões de partículas das pessoas que já estiveram aqui. Então imagina... É como se fosse um filtro, né? Ela vai filtrando. Isso mesmo, então como se fosse um migalhas de pão que a Bruna deixou e ela vai andando em cima disso. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos apresentar pra ela aqui. Vocês tão vendo que ele tá de luva inclusive, gente? Olha só. Ah. Ela tá aspirando. A partir desse momento, gente, eu não posso nem mais brincar com o cachorro. Olha. Eu não sei porquê, mas ela já olhou pra esquerda. Ó. Ela já foi bem assertiva assim, ó. Bora. Deixa o cara. Bom, agora ela tá fazendo, na verdade, um mapeamento entendendo pra onde tá essa trilha, né? Cabeça bem baixa, pode observar. É. Então isso faz com que o cachorro tenha uma noção pra onde que tá essa trilha. Bora. Cadê seu cara? Como é bonita, né? Bora, Tchuc. E aí, a partir do momento que a gente vai compreendendo como funciona, você entende cada movimento do cachorro, né? Bora, cadê seu cara. Bora, cadê seu cara. Você vê que nela, ó... Cadê o cara, Tchuc? Existe um... Cadê o cara? Existe todo o mapeamento. Bora, cadê seu cara? Vamos achar? Cadê o cara, maluca? Vamos achar o cara? Bora. Lembrando, né, gente, que a gente tá num estúdio, né? Bora, cadê seu cara? E a gente tem algumas câmeras no meio do caminho, isso também pode atrapalhar a Moana, né? Bora, cadê o cara? Ela olhou um câmera que tava ali agachado, ficou assim, nossa, que coisa estranha esse cara aqui. Bora, cadê o cara, doida? Eu não faço ideia onde a Bruna tá, só quero que vocês saibam disso. Você não faz ideia? Eu não faço ideia. Eu só vi a Bruna na mesma imagem que você de casa viu, eu não faço a menor ideia. Agora, uma coisa que eu tô achando muito interessante é que ela esquece do mundo que tá à sua volta. Tanto que o cinegrafista tá passando próximo a ela, ela tá focada. Ela tá focada. Ela tá focada. E ela tá próximo do local já, viu, gente? É? O sensor dela tá sendo um sensor super ativado. Você também tá próximo ao local, viu, Ana? Só pra te avisar. Eu tô próximo ao local? Gente, eu tô curiosa. Olha só. Agora eu não vejo nem mais Moana e muito menos a Bruna. Agora nós estamos vendo imagens aí da câmera que está com ela. Essa é a parte de trás do nosso estúdio. Isso. Agora, a gente já imaginava, né, que esse processo de... Deixa o cachorro mostrar pra gente o caminho que a Bruna fez pros lugares que ela passou. Não é uma coisa instantânea, né? O cachorro, né, fareja, sente o cheiro do objeto e vai imediatamente ao encontro do que está procurando, né? Mas é interessante que, por exemplo, eu tava conversando com o Dan agora e uma das coisas que ele me disse é que não é todo cachorro... Por exemplo, sei lá, a gente tem um cachorro em casa. Não é porque o cachorro senta ou o cachorro rola que ele tem potencial pra isso. Porque muitas vezes, quando você adestra o cachorro, você tá comprometendo alguns instintos que são necessários. Com certeza. Então eu até perguntei pra ele, poxa, eu tenho um cachorro em casa. O que ele consegue? Olha lá, tá quase chegando lá a Moana na Bruna, hein? Que fofa, meu Deus do céu. Ela é maravilhosa, gente. Nossa! E ela encontrou rápido. A gente não contabilizou aqui o tempo, mas ela deve estar procurando o quê? Uns três minutos? Por aí, né? E aí é muito maluco que você pensa que nós temos agora outros cachorros lá em Goiás fazendo exatamente esse trabalho. Exatamente esse trabalho. Que é um trabalho tão bonito, né? Tão incrível. E esses cães falejadores são muito bem tratados. Viu, gente? Isso é muito importante. Falar que esses animais, né? Têm um tratamento todo especial. Eles têm hora, inclusive, né? Horas certas de trabalho, horas de descanso. São seis horas por dia, o turno deles, que eles trabalham, porque a partir daí começa toda aquela fadiga. No início do nosso programa, inclusive, nós conversamos, que ele explicou pra gente que ela prefere trabalhar, prefere fazer esse trabalho. Fez um xixi. Fez um xixi, um pit stop, olha lá. Ô, meu Deus do céu, pit stop. Deixou o cheiro dela, pelo menos. Obviamente, porque todo profissional tem que ter um tempo também de ir ao banheiro. Isso é verdade. Quando dá um intervalo do programa, a gente vai ao banheiro. Deu uma aliviadinha, agora ela vai achar a bruna. E esse processo, gente, que nós estamos mostrando pra vocês, ao vivo, aqui no É de Casa, é exatamente pra entender também o que é que tá acontecendo lá em Goiás. Obviamente que a gente tá na televisão, é um ambiente um pouco mais controlado. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas a gente não vai pressionar ela, mas ó, atenção. Essa é maluca, bora? Cadê a menina maluca? Gente, ela deu uma circulada. Cadê a garota? Bora, cadê a menina maluca? Cadê a garota doida? Cadê a garota? Cadê essa maluca? Cadê? Tá com a câmerazinha de internet. Achou! Muito bom isso, gente. Muito bom! Boa! Quatro minutos ela achou, a Bruna. Que graça. Acho que o problema é que ela tava apertada, gente. Se ela tivesse feito um xixizinho antes da busca, eu acho que ela teria encontrado a Bruna mais rápido ainda. Agora, assim, o importante também é que não dá pra ficar pressionando o bicho, né? Não, claro que não. Olha, puxando, porque senão você compromete esse instinto. Exatamente. E aí eu dou aqui os meus parabéns e todo o nosso carinho aos tratadores, aos profissionais que vivem isso, porque faz toda, toda a diferença na vida. Agora, você já imaginou, Manoel, o Danilo vai fazer outras demonstrações aqui, tá? Ao vivo, pra vocês verem o trabalho da Moana. Mas você já imaginou quantas pessoas já passaram por aqui? Essa história de partícula no ar. Patrícia, poeta, vem aqui. Chega aí, Patrícia. Uma partícula no ar que o cachorro consegue farejar as partículas. E no caso dela, ela tem um filtro e consegue fazer um cruzamento de trajetórias. É realmente impressionante. Eu tenho cachorro, eu amo, eu tenho cinco cadelinhas. Patrícia também tem, Manoel também tem, né? Dois lencados. É, as minhas não têm essa habilidade, mas é muito impressionante saber como um cachorro, né? Um animal tão querido, tão estimado por nós, seres humanos, é capaz de fazer esse tipo de coisa, né? E fora que enxergam mal. Que enxergam mal, Patrícia, poeta. Você sabia disso, Patrícia? É, sabia. Que cachorro enxerga mal? É, eu não sabia. Isso eu não sabia. Aprendi agora aqui. É, porque... Mas eu tava tão... Eu queria dizer uma coisa pra vocês. Eu tava lá sentado no sofá, tomando meu cafezinho, mais uma acordada básica. E aí, tava eu e toda a equipe torcendo pra que Moana chegasse até Bruna. A gente tá ao vivo, né, gente? Você sempre tem o risco de dar uma parada, certo? Parabéns, Danilo, pelo trabalho ainda dupla. Agora a gente vai voltar lá, né? Vamos fazer mais algumas buscas aqui. Uma demonstração, né? É isso, mais uma. Agora, por que você tem que andar com ela nesta corda, nesta guia longa? Na verdade, quando é mata, a gente usa essa guia mais longa pra dar um pouco mais de liberdade pro cão, pra ele conseguir trabalhar um pouco mais à frente da equipe, justo pra aquela situação que eu te falei, da equipe não ultrapassar o cão. Agora, aconteceu uma coisa que eu não vi. Quando a Moana encontrou a Bruna, o que que ela fez? Ela apontou? Ela pulou em cima da Bruna? Ela latiu? O que que ela fez? Na verdade, ela pula, né? Já foi ao encontro, né? Já deu aquela pulada, como ela fez com você no início do programa, né? Na verdade, tinha um câmera lá, na verdade, né? Ela ficou meio assim, olhou pro câmera, mas não pulou nele. Falou, não é você que eu tô procurando. E aí, rapidamente, voltou a buscar no trabalho que ela tava e pulou em cima da Bruna pra indicar. É essa pessoa aqui que você tá procurando. E, obviamente, esse comportamento dela é diferente. Olha a imagem, ó, gente. Ali, ó. Tá vendo? Isso, ela identificando quem era a pessoa. Quando nós estamos, por exemplo, com um cachorro que é treinado para defender o outro e atacar, aí o comportamento é outro. Ele faz essa localização, aí ele já pode avançar no braço. É outro contexto, é outro treinamento. Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês isso. Qual que é o correto? O ideal é trabalhar com a equipe que tenha o cão de busca e o cão de busca e a captura. A premiação desse cão é ele pular e receber o carinho e falar, achei, é a maior felicidade do mundo pra ele. Então, é isso. Tá bom, Zó. E o cão de busca e captura seria da seguinte forma. Vamos supor que a gente chegou até onde tem a Bruna, existe um forte cheiro ali, o rabo do cachorro vai levantar, vai mudar. A gente chama de rabo de escorpião, o rabo do cachorro faz esse movimento. E aí a gente entende que o cheiro tá muito forte ali naquele lugar. Então, o que a equipe tática faria? Parava esse cão, a gente tira ele de cena, entra com o segundo cão, que é o cão de busca e a captura. Vai ser apresentado o mesmo artigo de cheiro que foi pra esse, e aí vai ser dado o comando de busca. Aí esse cachorro, ele já seria um pastor alemão, um pastor belga de Malinois, um cachorro que tenha o drive um pouco mais alto, que a premiação dele é mordida. Então, ele te achou, ele vai te morder. Tá bom, porque eu fico imaginando a Mulan encontrando o Lázaro, que é uma pessoa violenta, pode até machucar o cachorro. Sim, com certeza. Então, foi essa a minha pergunta. Agora, Danino, olha só. Diga. A gente falou que os cães podem ser treinados, né, pra encontrar as pessoas, explosivos, drogas, né? Certo, perfeito. E o que você acabou de falar é que um cachorro como a Moana é capaz de encontrar tudo isso, né? Sim, na verdade não, porque é usado pra odor específico. O odor específico é todos os treinos, a gente muda o figurante e é pessoas. Ela procura partículas de odor de uma pessoa. Então, ela sente o cheiro, como a gente fez aqui, nessas músicas, e aí ela vai atrás desse... Desse odor específico que foi apresentado a ela, que normalmente é um odor de uma pessoa vivo, né? Quando a gente tá vivo, a gente produz um tipo de cheiro, que é de uso exclusivo, cada um tem um cheiro. Pra gente juntar aqui no estúdio, a gente tem 100 pessoas. Cada um tem um cheiro diferente do outro. Ninguém tem o mesmo cheiro um do outro, mas quando a gente morre, aí a gente entra em estado de decomposição. Então, a carne humana, no geral, todas elas têm o mesmo cheiro. Entendi. Agora, sabe o que eu achei interessante no início do programa? Assim, como ela é apegada a você, né? Rola aí uma relação, a gente tava falando de relação com o cachorro com os ossos animais. Certo. E rola uma relação muito bacana, que é mais ou menos o que a gente viu agora há pouco no programa, até no caso das buscas ao Lázaro, né? Com o cachorro que ficou machucado e aí depois aquela cena muito bonita do policial carregando ele nas costas. É o parceiro, né? É o parceiro. É o colega de trabalho, né? É o colega de trabalho, né? É o colega de trabalho. Exatamente, é o colega de trabalho. Mas olha só, eu vim aqui, na verdade, porque, ó, a gente tá vendo a imagem ali, ó, durante as buscas, né? Certo. Ele acabou se machucando. É um pastor alemão, se não me engano. Ah, que bonito. Machucou uma das patas, mas já tá tudo bem. Que imagem linda. Mas voltando aqui ao nosso pátio, às nossas buscas, no caso, né? Eu vim aqui pra propor também o desafio. Boa, Patrícia. Tá bom? Bom, né? Olha só, a gente, na verdade, fez o seguinte, a gente escondeu um dublê embaixo daquela ponte lá. É um lugar difícil, muito difícil o acesso até, né? Relativamente complicado. Bom, e aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir pra ver se a Moana consegue chegar até o nosso dublê. Mas primeiro eu tenho que apresentar o nosso artigo, né? Que tem o cheiro aí. Temos o artigo aí, pessoal? Tem água. Não é tudo, né? Era o gorro, não era o gorro? É aqui, ó. Pode me dar. Opa! E fica dentro todo o protocolo de segurança, não dá pra dar na mão, né? Ah, o boné. Aqui, ó. É o boné. Isso. Tá? Só não pode abrir. Não, não, não. É ele que tem que abrir. Aprendemos isso antes de você chegar. A pessoa já quer fazer, né? Tô quase passando a guia pra ela. Tô quase passando a guia pra ela. Não atrapalha a Moana. Danilo, olha só, Danilo. Eu tenho uma pergunta, porque assim, uma das informações que chegou é que a água atrapalhava porque a água impedia que o odor saísse e tal. Esse nosso dublê agora, ele tá próximo a um lugar de água. Inclusive, onde o Lázaro também anda, né? Onde o Lázaro também anda. O fato dele estar próximo a um lugar de água, isso compromete o processo de busca dela? Ou não? Nesse caso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, é assim, a informação que chegou é falsa, tá? A água, ela é ainda melhor para o cão. Porque o que que acontece? Esses cães, ele, lembra que eu expliquei sobre a trilha, a pessoa vai andando, deixa como se fosse migalhas, correto? Certo. O lugar, quanto mais quente, pior é que tem menos bactérias, correto? Certo. E esses cães trabalham em cima do que a bactéria deixa pra ele como trilha. Porque depois de um tempo que a gente passa num lugar, depois de 15 minutos, o nosso cheiro é um túnel de 3 metros de altura, depois de 15 minutos passa a estar 15 centímetros do chão, e depois de 30 minutos cola nas barreiras naturais, que é, aqui no caso, é rua, é árvore, é planta. Lá seria mato, né? Então, esse odor do Lázaro vai... A umidade ajuda. A umidade ajuda. Vamos botar em prática, então, mostra, gente. Quanto mais umidade, mais bactéria. Entendi. Vamos lá, vamos ver em ação, vamos ver se ela chega. Vamos lá. O procedimento é esse, gente. O nosso duble é escondido. Por o peitoral. Especialmente pra... Perceberam que eu tirei o peitoral? O peitoral, no caso, é o ritual que a gente faz antes de apresentar o cheiro. Coloca o peitoral. Aí ela sabe que ela vai trabalhar. Isso. Você quer que eu segure a corda ou não é necessário? Se puder me ajudar? Normalmente a gente tem um backup aqui, mas hoje eu tô aproveitando... Sozinho, é. O backup sou eu, o backup sou eu. Tá tranquilo. É, por conta aqui de todas as questões de segurança. A sorte é que todo mundo adora cachorro aqui, né? Você não tá entendendo o tamanho do... Agora, é interessante que a partir do momento que colocou-se esse colete, não tem mais brincadeira com ela, até pra ela... Ela precisa entrar nesse modo de concentração, né? É isso. É como se ligasse um botãozinho, né? Um chip. Só um minutinho. É, Henrique. Estamos no trabalho já. É. Né? Com a gente, esse botão liga às três da manhã. Verdade. Tá bom. Você só tem a Moana como cão farejador? Não, a gente tem mais cães, sim. Aí, como eu tava explicando, pra cada tipo de trabalho, um odor diferente, né? Entendi. Aí seria cães de narcóticos, seria cães de busca de explosivo. Entendi. Nos aeroportos, por exemplo, tem cães, né? Que ficam ali. Sim. Que fazem todos os trabalhos. A gente pode se organizar aí, ó. Encaixamos ele aqui. Agora vem cá, eu tava conversando com as meninas, que não adianta a gente achar que é o cachorro que consegue fazer essa busca, é aquele cachorro adestrado. Não é, né? Na verdade, assim, esse tipo de cão, eles não podem nem receber treinamento de adestramento, de comandos de senta, deita, mora, não sabe fazer nada disso. Até por questão que quando você treina um cão na obediência, você controla os movimentos dele. E o propósito aqui é deixar o cão trabalhar livremente. Danilo, você pode ir falando e fazendo? Vamos lá, vamos lá. Interfere no trabalho. Agora é o momento de concentração, tem que ficar paradinha. Olha só, Patrícia, como é que ele faz. Ele abre o saco. Aí, ó, gente, ó. Encaixou nela, com muito carinho, obviamente, né? Aí você vê que ela aspira, ó, que o saco chega a dar uma... Duas vezes. Respirou duas vezes. Pode perceber que ela chacoalha a cabeça, né? Ela fala, beleza, já entendi. Já saquei, exatamente. Ela já fala, beleza, já entendi. Então, como não tem trilha pra lá, pelo que tá pra entender, ela começa a voltar, tá vendo? Então, a gente vai percebendo as expressões corporais do cão. Se ela me puxa, eu entendo que existe trilha. E se ela não me puxa, eu entendo que não existe trilha. Então, eu vou estar sempre fazendo essa pressão na guia pra entender pra onde tá esse odor. Começou a puxar, ó. Ela, é. É, eu fiquei sabendo que ali era o figurino. Então, onde tá concentrada a maior quantidade de cheiro é no figurino, né? É verdade, aí é um camarizinho. Onde eles ficaram um bom tempo, né? Aham. Olha que isso, cara. Então, por mais que ele não esteja, mas o cão vai fazer o trabalho de ir lá pra conferir. Deixa eu ver se ele tá aqui mesmo. Olha, cadê seu cara? Vamos achar o maluco? Vamos? Cadê esse menino maluco? Cadê o cara doido? Cadê o seu cara? Hã? Não tá seu cara, maluco. Agora, é impressionante a postura dela, né? Ela realmente... A musculatura da coxa começa a tracionar. É. E ela vai começar a mostrar pra gente pra onde tá essa trilha. A gente entende-se que em algum lugar aqui, ó, existe uma corrente de vento que levou esse cheiro dele pra cá. Entendi. E aí a postura dela é uma sinalização de que ela tá no caminho, não é isso? De que ela tá no caminho certo. Olha, que incrível. Ou seja, qualquer lugar que esse nosso figurante circulou, ela consegue capturar essa partícula, Perfeito, é isso mesmo. É mesmo, e ele deve ter caminhado por aqui, né? Então, aqui ela tá fazendo o trabalho... Agora, essa é uma informação importante, né? De investigar e saber pra onde que tá essa trilha. A água, quer dizer, o cachorro consegue, sim, sentir até muitas vezes melhor do que na terra. Que essa era uma informação que tinha chegado a nós, que era uma dificuldade. Inúmeras vezes, vi em vários sites de comunicação, enfim, falando sobre isso, que ele tinha escolhido a água, inclusive as vítimas, que ele fez no dia 16 de junho, quando ele invadiu uma casa, ele fez isso, ele mandou que o pessoal caminhasse, o pai, a mãe e a filha, caminhassem pela água, não caminhassem em momento algum pelo chão. Lembrando a você que tá chegando agora aqui no É de Casa, nós estamos com a Moana, Moana é um cão treinado pra fazer um processo de busca, nós temos um figurante que tá posicionado abaixo da ponte, foi entregue a ela o cheiro, o odor desse nosso figurante pra ela tentar localizar, ela já circulou aqui na casa e ela já percebeu que esse odor tá próximo à ponte, e ela tá circulando ali em volta, tentando entender qual é o espaço. Óbvio que nós estamos em um ambiente que tem câmera, um ambiente que tem várias pessoas, e uma das coisas que nos foi explicado aqui, gente, é que quando acontece esse tipo de busca, o ideal é que as pessoas não estejam à frente da linha do cão pra não confundir os odores. Como é um trabalho de televisão que nós estamos fazendo, nós temos um cinegrafista, por exemplo, ali, que você pode ver que tá à frente dele, ou seja... Temos dois colegas, na verdade, o pessoal de casa não consegue ver, mas atrás das câmeras temos dois colegas trabalhando ali, então quer dizer... Mas você viu que ela tá indo e voltando, indo e voltando. É, porque ela percebeu que era ali, né? Detalhe, a gente escondeu embaixo daquela ponte, então quer dizer, vamos ver se ela... Ó, ela tá intrigada, ó. Mas é importante dizer que a gente não tá favorecendo ela, entregando pra ela o ambiente ideal de trabalho, né? Exatamente por causa disso. Então todo mundo tem que ficar atrás da linha dela de trabalho. Gente, eu vou chegando porque eu sou curioso, tá? Eu também. Eu vou chegando porque eu sou curioso. Eu sei que o certo era eu ficar lá no lugar, entendeu? Mas eu vou, ó. Cadê seu cara? E a gente vai acompanhando. Cadê seu cara? Ó, ela tá ali. Ali ela ficou, né? Ela ficou nessa área aqui, ela já percebeu que ali... E esse instinto natural é o que não pode ser corrompido em nenhum processo de treinamento. É. Ó, tá quente, tá quente, tá quente. Ó, ela ficou mais agitadinha, hein? Ó, cadê seu cara? Ó, cadê o rapaz? Olha, 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 olha. Ela na verdade já indicou, tá morrendo de medo aqui, ó. Achou! Aí, meu amor. Boa, Ana! Quanto tempo foi, diretor, que ela conseguiu localizar? Tá jogando ele dentro da água aqui, pode? Cuidado, rapaz, cuidado. Não derruba a nossa segurança. Agora sim, é importante entender que num caso, por exemplo, de busca de pessoas que precisam ser salvas, isso ajuda, né? Vem, Moana, vem, Moana. Entendi sua pergunta, companheira. Três minutos e quarenta, ela conseguiu localizar a gente. Olha, uma média, Moana, deixa eu te dar um carinho. Danilo, muito obrigada aí pelas suas informações. Obrigada pela Moana também, ter vindo aqui. Nos ajudado a entender melhor como é que funciona, né? Quando os tantos farejadores entram nesse trabalho tão importante. Não só nesse caso do Lázaro Barbosa, mas também, como eu comentei no início do programa, em momentos que são importantes, por exemplo, busca por desaparecidos em tragédias, enfim. Claro. Muito obrigada.